Olá meninas, vamos falar sobre um assunto bastante comum em avaliação ginecológica, sangramento uterino anormal, aquele sangramento exagerado que às vezes vem com coágulo. Fica comigo, vamos lá! Eu sou a doutora Kelly Fernandes, sou médica ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar com vocês sobre sangramento exagerado, sangramento uterino anormal. Eu vou te mostrar algumas das causas do sangramento uterino anormal. É muito comum em avaliação ginecológica a paciente chegar relatando aqueles quadros de sangramento exagerado que ela precisa realizar a troca do absorvente num tempo mais curto, que vem com coágulos, que à noite ela se suja, que ela passa vergonha no dia a dia porque é tanto sangue, é tanto fluxo que ela passa esses constrangimentos. Eu vou te falar algumas causas de sangramento uterino anormal. Primeira das causas que eu vou te mostrar aqui. Tá vendo aqui? Essa estrutura aqui, ela também infiltra aqui a musculatura. Esse aqui é o útero, esse aqui é a trompa, esse aqui é o ovário. E aqui representado, nós temos adenomiose, aqui também. E a adenomiose, ela é causa de sangramento uterino anormal. O que é a adenomiose? A adenomiose é justamente esse tecido endometrial, esse fininho aqui, que deveria estar só aqui, descamar e sair pela vagina. Mas não, ele começa a infiltrar também aqui a musculatura. E este tecido endometrial, todo o período menstrual vai responder ao estímulo do estrogênio. Vai fazer com que o útero fique inchado e favorece o sangramento exagerado. Então, a primeira causa de sangramento uterino anormal que eu te deixo de informação hoje é a adenomiose. E o que é a adenomiose? Tecido endometrial, que deveria estar só aqui, nessa camadinha, ela está infiltrando a musculatura do útero. Outra causa de sangramento uterino anormal, aqui representado. Tá vendo essa estrutura aqui, penduradinha, representando o pólipo. Pólipo endometrial, já ouviram falar? Pólipo endometrial, que é essa carnezinha crescida. Também é causa de sangramento uterino anormal. O pólipo tem que retirar por um procedimento chamado esteroscopia. Retirou o pólipo, vai pra biópsia, pra ter certeza que tá tudo bem. E isto resolve o problema. Já realizou o tratamento do pólipo, que é a retirada. No caso da adenomiose, é necessário analisar a idade da paciente, se essa paciente ainda quer gestar, porque aí é possível determinar o tratamento. Ou com bloqueio hormonal, ou com o dior hormonal, ou analisar se essa paciente tem benefícios e indicação para a retirada do útero. Então, eu te deixo estas informações. Em outro momento, nós vamos falar sobre mais causas de sangramento uterino anormal. Deixa aí nos comentários a sua dúvida. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like. Porque assim, ó, esse vídeo vai ser divulgado pra mais mulheres. E lembrando, quanto mais mulheres informadas, melhor. Não esquece, dá o like aí. Até o próximo conteúdo. Um forte abraço e até breve.